E aí galera, esse é o Leituras do Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma resenha dupla, vim trazer a resenha de fragmentados e mentiras que confortam. Vou contar a história de Connor, Lisa e Lev, onde o livro é intercalado pela narrativa desses três personagens que são os protagonistas, que estão fugindo da fragmentação. E o que é essa fragmentação? Essa fragmentação é quando os jovens atingem 13 anos ali, dos 13 aos 17, os pais podem decidir simplesmente que não querem mais os filhos. E eles podem dar aos filhos pra que sejam removidos os órgãos. Tipo, oi? Gente, sério, isso é muito macabro. E aí esses órgãos, eles são colocados em outras pessoas que pra... Só que a pessoa que é retirada dos órgãos, elas continuam vivas. E isso é muito bizarro, sabe? Tipo, vivas. E é muito bizarro. Tipo, que tipo de pai faz isso, sabe, gente? Que coisa horrível fazer isso com uma criança. E claro, tem crianças delinquentes e tudo mais, mas por mais que isso aconteça, tipo, meu Deus, que família que vai desejar isso, sabe? Então esses três protagonistas estão em busca de passarem desse período de fragmentação, de chegarem à maioridade, chegarem aos 18 anos, e não terem mais que passar por essa lei que eles chamam de lei da vida. A lei da vida declara que a criança não pode ser tocada desde a sua concepção até completar 13 anos, né? Então não podem fazer nada com ela até ela atingir 13 anos, e depois disso, tipo, pode se livrar das crianças. Imagina que bizarro isso no nosso mundo hoje, assim. Tipo, ah, você cria um filho ali, e aí, tipo, ah, não deu certo, tipo, hum, não sei, tentei criar esse filho, mas não deu certo. Vou fragmentar esse e vou ter outro filho. Gente, imagina que bizarro. A história se passa depois de uma segunda guerra civil que acontece na nossa sociedade, né? Então ele é uma distopia, e eu achei muito forte a forma como o autor trata, que é como se fosse um aborto ao contrário, tipo, um aborto depois que as crianças já nascem. Até a capa, eu achei ela bizarra e tal, e a narrativa do autor, ela é, assim, ele tem uma escrita bem rebuscada, uma escrita bem boa, só que a escrita dele eu achei bem difícil, assim, tem algumas coisas que são difíceis de entender, e a fonte, ela é bem pequenininha. E, então, eu realmente não gostei muito desse livro, eu acho que o meu forte realmente não é distopias. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre Mentiras que Confortam, que é um livro que é basicamente sobre traição. O Nathan é casado com a Juliet, e ele acaba tendo um caso com uma mulher chamada Tia, e ela acaba engravidando dele, e ele pede pra ela tirar a bebê, que é que ela aborte e tudo mais. Nossa, gente, tipo, os dois livros de hoje falam sobre coisa relacionada a aborto, a matar a criança, que horror. A Tia, como é apaixonada pelo Nathan, ela quer criar a criança, ela não quer abortar, só que como ela não tem condições, ela, assim, ela não aborta, mas ela acaba doando a criança, né. Então ela recebe dos pais adotivos da criança, que é a Savannah, que é muito estranho porque me lembra de Savannah Africana, ela recebe deles fotos da filha, pra ver como ela tá e tudo mais, como ela tá crescendo, a educação dela. Então o livro vai mostrando bastante esses detalhes, assim, a preocupação que ela tem, a saudade que ela tem da filha, a vontade de, né, de estar com a filha e tudo mais. E ela acaba enviando essas fotos que ela recebe pro Nathan. Só que quem acaba abrindo o envelope lá da carta e vendo é a esposa dele, a Juliet. E aí acontece um monte de coisa, um monte de reviravolta, um monte de loucura no livro, e o livro é muito tenso porque até onde vão as mentiras e tudo mais que acontece, e é um livro bem pesado, bem pesado, literalmente, porque ele é bem grosso. Eu não sei muito bem resenhar esse livro porque não é difícil de resenhar sem spoilers, assim, mas a escrita da autora é bem profunda, assim, e tanto quanto melancólica, é uma escrita bonita, assim, meio poética, e é um livro que eu gostei, assim, mas, tipo, não é aquele livro, oh meu Deus, porque eu não gosto muito desse tema de traição, mas é um livro ao mesmo tempo interessante. E eu acho essa capa muito, muito bonita. É, tipo, o ápice do principal, assim, do livro, tipo, oh my God, sabe? E eu dei quatro estrelas pra esse livro. O assunto é bem estruturado, mas não é um assunto que eu curto muito, então talvez outras pessoas gostem mais, porque, não sei, principalmente pelas novelas que passam hoje em dia na TV, o pessoal gosta muito de ver esse tipo de coisa, então talvez goste mais do que eu, mas é um livro que eu gostei, bem mais do que Fragmentados, que eu não gostei nem um pouco. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar ali embaixo em gostei, se inscrever no canal, comente ali embaixo se vocês já leram esses livros, se tem vontade de ler. E é isso, então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho